A CIDADE NO BRASIL Conversas e debates conquistando cada coração com a nossa realidade virando união A resistência no Brasil hoje não é fácil não A juventude está sem espaço, sem poder de opinião Por isso lutamos por um futuro de igualdade no meio de tanta maldade que possa transformar as realidades Criando autonomia contra a tirania, tentamos sobreviver num mundo de covardia A nossa luta também é pela saúde, combatendo o coronavírus com nossa juventude Saindo um pouco da rotina, vivendo no dito novo normal Com as vídeos chamadas Se Tornando Encontro Casual Sendo uma felicidade e um abraço virtual, viu? É um desafio da nossa geração tornar o mundo novo um mundo de paixão Com muita resiliência vamos construir uma nova forma de relação Com muito afeto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL